Música 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 Y no te diré, me diga más sincero, me vale mucho más Música No piensas en vosotros, puedes cambiarlo, me llevas a equivocar Música Música Lembre-te, irmão É só para que nada E a paz do teu amor A CIDADE NO BRASIL Música Estaba soltado en una camina Pasaba cuando solo me divertía Música Estaba soltado en una camina Música 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 Quando, de repente, cruzou por minha mente Porque eu tinha perdido quando te perdi E nesse momento senti muitas idades Então, de repente, cruzou por minha mente De repente, cruzou por minha mente De repente, cruzou por minha mente Quando eu tinha perdido quando te perdi E nesse momento senti muitas idades E nesse momento senti muitas idades Que eu tinha perdido quando te perdi E se você não quer ser A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti